Pare de achar, saiba mais no Folha do Estado. Renovado, você mais informado. Calbeirão na TV. Em busca da moralidade e da democracia aqui no bairro do Santo Antônio, nas ruas Cruzeiro do Brasil e na rua Cruzamento com a Caturama. Então vamos aqui ouvir o povo que está revoltado. Venha comigo Andrei, venha comigo. O povo tem voz e vez aqui no bairro do Santo Antônio, abandonado pelo governo do Estado, pelos órgãos públicos. Por favor, senhora, a pessoa não cair dentro do Sobrego. Não era para isso aqui, Andrei. Vem esse absurdo aqui, as criancinhas passando, vem na hora de cair. Por favor, senhora. Por favor, senhora. Por favor, a pessoa não cair. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom dia. Como é o nome da senhora? Marileide. Marileide. Como é que a senhora é Marileide? Marileide de quê? Andrade da Silva. Como é que a senhora vê essa situação? É uma situação crítica. A gente não pode fazer nada. Esperamos o prefeito, não faz nada. Só aparece aqui quando quer pedir voto. E a gente vive aqui, dentro da lama. Agora está bom, porque está seco. Precisa vir aqui no tempo, quando está chovendo. Não passa nem sapo. Como é que está a questão da rede de esgoto por parte do governo do Estado? Zé Neto tem aparecido por aqui? Ninguém. Só na eleição, quando quer pedir voto. E a senhora acredita nos nossos deputados, nos nossos políticos? Acreditar em quem? Não tem como acreditar. De quatro em quatro anos sendo enganado, não tem como acreditar mais. Então a senhora está revoltada. Revoltadíssima. Esgoto, fezes, tudo. As crianças, como está aí tudo no meio da rua, dentro dos esgotos. Não temos como fazer nada. Tem que ficar nessa situação. É lamentável. Vamos ouvir aqui mais uma senhora. Como é o nome da senhora? Valdeci Pereira do Nascimento. Como é que a senhora vê essa situação aqui na rua com a senhora, Mona? É muito difícil, né? Porque as crianças... Até hoje eu já peguei dengue das águas paradas, porque não tem para onde correr água. Não tem rede de esgoto na rua Lagoa Grande aí. E lá em casa, daqui a pouco, você vai lá para filmar, para ver as condições lá. E aí, como é que a gente se encontra? É perigoso. Até uma criança brincar aqui. Essa semana mesmo, eu fui passando uma carroça aqui. Caiu. Caiu aqui. Tempo de quebrar a pessoa. Venha para cá para a senhora não cair. Sai daqui de um desgoto, André. Eu não quero, em ajuda para o povo, que a senhora caia dentro do esgoto. Pelo amor de Deus. Pois é. A situação, você vê aí, as carroças caem. Essa semana mesmo caiu o menino aí, virou a carroça, por causa do buraco, que não pode passar carroça, nem carro. Quem tiver carro, passar aqui de noite, vai morrer por cair de aqui dentro, né? E a questão da limpeza do secretário Luiz Araújo? A limpeza nem se fala que assim, a limpeza, só os ratos que tem, também não esprear. Os sapos, os ratos, mordem até as pessoas, se tiver mosquiteiro de noite. Dentro de casa, cada rato, só você vendo o rato como é que é aqui. Eu sei que é imundície, doença, eu já peguei até dengue daqui, até dengue das águas paradas, eu queria ter para onde correr água, não passa ninguém, não boto rede de esgoto, lá que é cheio de água na frente, não passa nada lá. E você vê, agora está bom, porque não está chovendo. Quando está chovendo, aqui fica ridículo. A senhora estava falando que na questão dos políticos, que na época de campanha eles todos aparecem aqui, agora não aparece nenhum. A senhora sabe onde fica o escritório dos deputados de Feira de Santana, de Zé Neto, de Geilson, de Graça Pimenta, de José de Arimatea, eles têm aparecido por aqui para ajudar vocês? Não conheço nenhum, mas os que eu já falei, não vou citar o nome, mas os que eu já falei, não ligou, parecendo que não é nem gente que mora aqui embaixo. Depois da eleição, nenhum político apareceu mais aqui? Nenhum, nenhum, nenhum. Então vocês estão abandonados pelo povo, pelos políticos? Estamos abandonadíssimos aqui, abandonados mesmo. Aqui até a casa de polícia é difícil passar por aqui. Até isso. Não tem acesso? Não tem acesso. O povo revoltado, por favor aqui senhor, por favor aqui senhor. As pessoas revoltadas aqui no bairro do Santo Antônio, abandonadas pelos nossos políticos. Como é que o senhor vê essa situação? Prece, foi demais. Prece. Já moro aqui há 15 anos, ninguém nunca faz nada aqui para o bairro. Só, 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 Copa do Mundo, só vem em quase quatro anos aqui dentro. Agora aqui dentro, só tem dois homens que vêm aqui dentro, aqui dentro. É, vem, Justino ali, que vem aqui direto, Justino e Seu Valdir. Mas o resto, mais ninguém vem. Então, está abandonado pelo povo, pelos políticos, aqui? Abandonado. Demais, aqui é abandonado. Até entulho, eu compro ali, eu vizinho que vou botar na rua ali, mas ninguém passa. Então, quem está entulhando aqui as ruas é os moradores. Sou eu e a vizinha aqui, banitura ali. Como é o nome do senhor? Justino Souta Silva. Justino Souta Silva. Seu Justino, a questão desse buraco aqui, seu Justino, o senhor já levou ao conhecimento dos poderes públicos, do prefeito, da própria, de quem é isso aqui, de quem é essa responsabilidade? Parece que é do governo do estado, de quem é esse esgoto aqui? Isso aqui? Da prefeitura? É que não faz, não faz. Nós, eu estou chamando aqui, eu estou chamando aqui os amigos, os amigos que passam para fazer assim, na união, não posso nem fazer, não posso nem fazer isso aí, não é o que ninguém faz. Lamentar. O senhor acredita ainda no nosso político? Eu creio em você que está aqui hoje. Não, eu creio em você que está aqui hoje. É, lamentava as pessoas revoltadas. Por favor, aqui, senhor. Por favor, aqui, senhor. Como é que o senhor vê essa situação aqui no bairro do Santo Antônio? Foi, não foi, eles tapam esse buraco aqui, mas não adianta. Os carros passam e sempre assim, ó. Perigo, criança, vai brincando aqui, riscado cair aí embaixo. E... É, foi, não foi, eles consertam, mas não adianta, porque os carros pesados passam e fica assim, ó. A caixa da limpeza pública, Luiz Daraújo, não tem passado aqui? Não, não, nada, nada, nada de vacidade aqui pra gente. Ali hoje mesmo eu que limpei aquela vala ali, ó. Então os moradores, se tiver limpeu, o que tem aqui de benfeitoria é os moradores aqui da rua Cruzeiro do Brasil e da rua Caturama. É, nós que faz aqui, entulhamento, se tiver alguma quebra de casa, nós botamos aí no meio da rua, pra entulhar o buraco, mas nada de prefeitura, nós aqui estamos isolados. É lamentável, Andrei, venha comigo, venha comigo, aquela senhora ali tava revoltada, a senhora não vai correr não, venha comigo, Andrei, venha comigo ela aqui, ela que disse que por pouco não foi devorada pelo rato, é, como é que foi essa história? Eu matei uns quatro ratos, grandão no meu quintal, isso eu matei. Como é o nome da senhora? Sandra. Sandra de quem? Dos Santos Souza. Como é que você vê essa situação aqui, dona Sandra? Péssima, que os políticos só chegam aqui em tempo de eleição. Aí chega no seu escarrão, conversa com a gente, brá, 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 no final da história não resolve nada, porque a rua mesmo, cruzeiro do Brasil, começou a calçar de lá, as principal, aqui pra baixo não mora ninguém. A gente só serve pra eles na hora do voto. Na hora da eleição eles descem aqui. Um tempo de eleição eles voltam, rapidinho, vá pro VUP, conversa com a gente, faz mesmo de promessa na hora H nada. É, por que a senhora não pega, vocês aqui não pegam um desses ratos gigantes e não botam dentro da panela pra quando o político chegar aqui na casa de vocês, meter a mão não ficar sem a mão? Vamos fazer disso, eles marcam o dia e a hora que a gente faz isso. Marcam o dia e a hora que não vai ter dificuldade nenhuma de fazer isso aqui. ele pode pedir quantos eles quiserem que a gente consiga aqui, tranquilo. Agora o que eu quero é que desça o calçamento, porque aqui, quando essa família... Faça um apelo pro prefeito da Sra. Pimenta. Se adiantar alguma coisa, eu quero que ele venha aqui pessoalmente e olhe nossa área aqui pra ver como é que tá, as condições que a gente mora. Vamos ouvir uma criancinha aqui, como é seu nome, querido? Dom Filipe Chávez Jesus. Como é que você vê? Você não tem medo de cair dentro daquele buraco? Não. Como é que você vê? Não tem lugar pra brincar, tudo esburacado. Eu brinco lá no quintal, porque aí meu pai deixa, mas na rua não. É lamentável. É. O povo reclamando, vamos aqui, um senhor de moto, que por pouco também não caiu dentro do buraco. Nem moto tá dando pra passar. Bom dia, como é o nome do senhor? Meu nome é Luiz. E aí Luiz, como é que você vê a situação precária? Situação triste, essa ponte aí quebrada, essa lenda aqui, já arrumou duas manilhas pra gente consertar. Já chamei seus Enildo, Ademário, mesmo um de amigo pra gente consertar, mas na hora seguinte ninguém aparece pra consertar. É um horror, rapaz. Tudo aí, ó, destruído aí. O prefeito promete, promete, só sabe, só ganha voto e desaparece. Tem vergonha da gente depois que já ganhou a eleição. E os deputados? Algum de vocês aqui sabe onde funciona o escritório dos deputados que vieram aqui na época da eleição, prometeram e sumiram? Vocês sabem? E quais dias que eles atendem? Ninguém. Eu mesmo não sei. Lulinha prometeu que ia calçar aqui tudo. José Ronaldo veio aqui na Caridona Índia, prometeu. Conceição 3, falou até na Conceição 3 aí no fundo. Conceição 1, 2, ia calçar tudo. Se ele não terminasse no mandato dele, ele ia pedir pra José Ronaldo, pra o Taciso Pimenta terminar e nada. É só isso aqui, ó. Eu tava comprando caçamba de entulho aí. Todo mundo viu aí dia de domingo. Eu com a carroça tapando esses buracos aí, ó. Meio mundo ali, ó, também, ó. Jogando meus pedaços de calha dentro da barroca ali pro carro do lixo passar. Pegando a minha brita pra desatolar o carro do lixo ali na frente da minha casa ali, ó. O senhor é lamentável essa situação. Faço apelo pro prefeito Taciso Pimenta, já que o José Ronaldo não fez e disse que o Taciso ia fazer. Até agora, Taciso também não fez nada. Com certeza, o José Ronaldo trabalhou muito. Mil vezes que ele saía candidato, eu voto nele. Agora o prefeito Taciso Pimenta tá zero aqui. Qual a promessa que o Ronaldo fez no calçô? Nada, cara. Nada, nada, nada. Agora, Taciso Pimenta prometeu, mas já foi no final do mandato dele. Falou que ia passar. Zé Ronaldo. Zé Ronaldo. Aí, no caso, passou pra Taciso. Taciso nada faz por a gente. A gente tá aqui dentro dessa lama aqui. Compre um carro, destrói. Compre uma moto, destrói tudo dentro dos buracos. E vive dentro da lama. Vamos ver aqui essa senhora aqui, ó. Uma senhora de idade aqui. É, mora aqui. Mas vamos falar aqui. O povo reclamando, porque o povo tem voz e vez. Como é o nome da senhora? Maria Margarida. Dora Margarida. Maria Margarida. Que nome bonito. Maria Margarida. Como é que a senhora vê essa situação aqui no bairro do Santo Antônio? É triste. É triste que meu filho mora aqui, ó. A água já invadiu a casa dele aí. Já ficou, invadiu dele sair, dele ficar com as coisas quase perdidas dentro de casa. Aqui toma água, toma a casa toda aí. Essas casas aí, tudo é larga aí, tudo quando chove. E a lama aqui é triste. Nem aqui eu venho quando tá chovendo. Porque a lama é demais, vem aqui. É lamentável. Olha, eu vou aqui, o pessoal está ali de pá, carro de mão, inchado na mão, por favor. Venha comigo, Andrei, filmando ali. O pessoal está de pá, inchado na mão, olha lá, trabalhando, consertando as ruas, fazendo o trabalho da secretaria. Olha lá, o povo aí, vamos mostrando ali. O povo correndo, trabalhando, fazendo o papel do secretário Pinheiro. Senhora, como é que a senhora vê a situação, vocês tendo que consertar as ruas para que possa ter acesso? A gente vê uma situação muito difícil, porque a gente que temos crianças, que já caiu aí dentro, sem proteção. É carro, é carroça, já caiu várias vezes aí dentro. E a gente fica sem ter o que fazer, porque nós não temos condição de fazer. Então isso é, cabe aos grandão a vir e fazer isso para a gente, que somos pequenos e não temos condição de fazer. Então em vez dos poderes públicos fazerem, quem está fazendo o serviço é vocês. A gente sempre, às vezes, a gente aqui é a comunidade, se reúne, vai, faz, mas sabe que não é comum. É uma coisa assim, fixa. Só mesmo por proteção para as crianças da gente. E nada dos grandão vim resolver nada. Como é o nome da senhora? Daniela. Daniela de quê? Oliveira. A senhora também, mas um morador aqui, como é o nome da senhora? Bom dia. Joséane. Joséane de quê? Assis dos Santos. Como é a situação da gente, Joséane? A gente, eu vejo aqui a situação abandonada, né? A gente nos vemos aqui abandonada. Quando está chovendo, isso é horrível. A lama vem na canela, entendeu? Duas motos já caíram aí, duas carroças já caíram, um carro, ele ia bater aqui no nosso muro para desviar aqui e caiu lá dentro, entendeu? Uma criança já caiu aí dentro, isso aí está horrível. Tinha que ter uma proteção aí, entendeu? E o nome da senhora, por favor? Maridete Assis dos Santos. Você sabe a situação dela, Maridete? A senhora está triste aí, as pessoas tendo que fazer o trabalho que é do governo do estado e que é da prefeitura municipal. Faça um apelo para a Zeneto, para o governo municipal e para Pinheiro. Peço a eles que dê providência nisso aqui, porque as crianças caem aí, os carros, já caiu o carro aí, as carroças vêm carregadas. Aí comecei a semana, caiu uma carroça aí, carregada, arriscado a quebrar a perna do animal e tudo. Então, quando chove aqui é muita lama, a gente não pode nem andar na rua. A situação aqui é... E os vereadores que na época de campanha aparecem por aqui, fazendo promessa, não apareceram mais não para reivindicar as melhoras? Aqui não aparece não, só aparece na política. A senhora está revoltada com isso? Claro, estou muito revoltada com isso. É lamentável, venha comigo, Andrei, é lamentável a situação aqui no bairro do Santo Antônio. Ruas destruídas, lixos, é tudo, água correndo a céu aberto. Meu nome é Andrei, água correndo a céu aberto. Esse cara do mosquito da dengue, é um absurdo. Eu vou chamar o presidente aqui da associação. Por favor, presidente, o marrom, por favor, presidente. Como é que choveu, presidente? Eu vou deixar o senhor do lente, que a pessoa não cair dentro desse buraco. Como é que o senhor vê essa situação aqui? O senhor que é uma pessoa sempre preocupada aqui e lutando pelos interesses dos moradores do Santo Antônio. Bom dia. É lamentável. Lamentável porque esse povo todo deposita esperança através do seu voto. Nós nos comprometemos aqui a estar sempre presente do lado do povo e sem duelo entre o povo e os poderes públicos. E lamentavelmente acontece esse tipo de situação. Eu tenho cada dia aqui matado dez irmãs a cada dia. Tentado conter esse povo aqui, porque o pessoal está mais ou menos com 150 pneus aí para fazer protesto. Eu tenho pedido ao povo que a gente faça as coisas ordeiras, que não venham fazer as coisas para... Porque a gente toca pneu, aí também já incomoda as outras pessoas lá, porque tem doença respiratória. Então a gente quer fazer as coisas da maneira correta. Que é primeiro a gente fazer as denúncias e cobrar dos poderes públicos que venham dar um respaldo para esse pessoal. O senhor tem cobrado, tem levado o conhecimento do prefeito Tarcino Pimenta, do governo do estado, já que aqui dá um pra ver aqui que é do governo do estado e do prefeito Tarcino Pimenta, da Prefeitura Municipal? Tanto eu como muitas pessoas aqui do bairro Santo Antônio têm levado reivindicações e nenhuma dessas até o momento tem sido atendida. A associação tem lutado muito. Como é que essa associação tem lutado muito aqui pelos moradores aqui do Santo Antônio? É o Conselho Comunitário de Segurança do Santo Antônio e Conceição 1 e 2. A situação que o senhor vê aqui, ratos, tudo. As pessoas estão falando que os políticos não aparecem mais aqui, só aparecem na época de eleição. Como é que o senhor vê os políticos aparecem na época de eleição, enganam as pessoas, somem e ninguém aparece mais? E ninguém sabe onde é que fica o escritório dos políticos aqui de Feira de Santana? São os políticos Copa. Só vem de 4 em 4 anos, pega o voto e vai embora. Nenhum tem comprometimento com as pessoas dessa comunidade. Mas estamos dizendo aqui, eu como presidente e as pessoas que comigo compõem esse grupo, que essa rotatividade vai mudar. Porque nós vamos inflamar cada situação agora e vamos correr atrás do nosso direito. E a partir de agora, quem quiser votar aqui vai ter que trabalhar pelo bairro Santo Antônio dos Prazeres. O senhor também reclamou a respeito da sinaleira ali, que muitas pessoas têm morrido por falta da sinaleira. Inclusive um amigo seu morreu, vai ser enterrado hoje, diante da falta de políticas públicas por parte dos nossos políticos. Pois é, nosso amigo Anderson aí faleceu. É mais uma das pessoas que a gente já vem avisando. O secretário Flailton já tem conhecimento disso, tanto é que colocou os postes ali. Agora parece assim que em Feira de Santana o descaso é tão grande, com o Santo Antônio dos Prazeres, que ali é uma BA que corta o bairro. Então, lá na frente do Los Campos não tem tanta necessidade de uma sinaleira, já foi instalada, porque lá tem um empresário para ser beneficiado. E aqui o bairro Santo Antônio, como é periferia, a gente está esquecendo do bairro. Já são 20 pessoas mortas com esse amigo nosso de ontem, e as autoridades ainda não tomaram providência. Queremos providências, e se não acontecer, eu vou deixar que o pessoal coloque os pneus lá para fazer o seu manifesto, que de maneira nenhuma mais eu vou impedir. Não aguento mais tanta pressão, eu me comprometi com esse povo a buscar uma melhoria de segurança. Mas eu sozinho não posso. Estou pedindo aqui aos poderes públicos que tomem providência. Os moradores falaram que o Lulinho prometeu calçar isso tudo aqui. O Lulinho é prefeito e até hoje não calçou. Como é que você vê? Veja bem, essa questão aí, não quero entrar nesse mérito aí, por ele ser vereador, né? Até quem faz mesmo é o prefeito. Quem pode ou não colocar é o prefeito. Não quero entrar no mérito porque o futuro a Deus pertence. Lá na frente eu posso ser um candidato, então eu não vou me direcionar diretamente a ele. Mas cobrar do prefeito Tacísio que tome a providência sobre essas questões.